Fala maninho, beleza? Seja bem-vindo a esse vídeo. E antes de iniciar o vídeo, eu já quero te pedir algumas coisas. Primeiramente, em algum lugar dessa tela aqui tem um código QR Code. Então se você quer saber mais sobre mindset, comportamento, sobre programação, design, como eu organizo o meu setup, a minha rotina diária, entra no grupo do Telegram. É um grupo exclusivo, eu vou lançar alguns tipos de materiais que só vai ter lá e é totalmente gratuito. Então eu te espero lá. Outra coisa é a seguinte, não esquece de sentar o like aqui no botão que dá trabalho para fazer. Compartilha com seus amigos, com seus grupos. Comenta aqui embaixo quais títulos de vídeos você quer que eu faça, quais assuntos você quer que eu aborde aqui no canal. E também se você quiser, ia ser de grande ajuda. Tem um link de uma pesquisa aqui nos comentários e na descrição desse vídeo e vai me ajudar demais a direcionar o meu conteúdo, beleza? Não quero te atrapalhar mais. Aproveita o vídeo e bora para cima. Fala maninho, beleza? Vamos aprender agora sobre Wide Frame. Wide Frame, na realidade, é o produto, é o resultado que vai gerar o nosso protótipo. Então através do Wide Frame a gente constrói os nossos protótipos. E geralmente no Wide Frame a gente constrói uma coisa chamada arquitetura da informação ou Information Architecture. que é realmente a arquitetura de onde vai ficar cada botão, de onde vai ficar os textos, de onde vão ficar os elementos. Então a arquitetura da informação é bem no sentido da palavra arquitetura mesmo, de arquitetar. Então Wide Frame são esboços simples de telas de produtos. No caso de UX Design, normalmente interfaces de sites ou aplicativos, mas pode ter de outros. Se o seu foco é validar estruturas e ideias, por isso em muitos casos, cores, fontes e ícones e imagens não são utilizados. Então o foco do Wide Frame é validar a estrutura de ideias. Então a gente não vai utilizar fontes, cores, ícones, imagens. A ideia é validar a arquitetura da informação. Para vocês entenderem um pouco melhor, a palavra Wide Frame é uma junção de duas palavras, onde o Wire é arame e frame é estrutura. Então estrutura de arame, armação de arame. E esse termo foi tirado de uma prática milenar, que é justamente fazer o Wide Frame armação de arame, olha só o processo, para construir depois a base de argila em cima dessa armação. Então é exatamente isso que a gente vai fazer com o nosso produto. A gente vai construir a base, o Wide Frame, para em cima dele, em cima dessa estrutura, a gente conseguir construir os nossos produtos e serviços. Basicamente isso. E aí tem algumas vantagens aqui, trabalhar com o Wide Frame. Então o Wide Frame representa a forma do nosso serviço, não a aparência. Então lembra que a gente está no módulo de UX Design. Então o UX tem muito mais a ver com como e com a forma do que com a aparência final. O Wide Frame representa a forma. Por isso que ele tem uma visão aqui um pouco mais rabiscada que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Ele é o primeiro produto do resultado de pesquisas que conecta o que nós temos com o usuário. Então já falei isso no início aqui também. Então ele é o primeiro produto de um protótipo. É o Wide Frame. O Wide Frame é... O protótipo contém o Wide Frame. É a base para considerar mudanças no projeto. Então o Wide Frame sempre vai ser o rascunho inicial, a base. Quando a gente quiser mudar alguma coisa, a gente reconsulta os Wide Frames. Faz novos protótipos, faz novos entregáveis e faz todo o processo que a gente já falou anteriormente. Ele evita gastos e atrasos, porque ele é rápido de fazer. Não existe coisa mais rápida e barata do que fazer Wide Frame. Porque ele pode ser feito à mão, pode ser feito com papel. Isso a gente já vai falar daqui a pouquinho os tipos de Wide Frame. Então use a seu favor. O Wide Frame facilita o alinhamento com a equipe ou com o cliente. Então você consegue rapidamente passar a ideia de um produto, de um serviço para a sua equipe, para o seu cliente ou até para você mesmo esclarecer a ideia. Sem grandes esforços. Então ele tem essa magia. E ele promove o desenvolvimento de variações de layout. Como é fácil e barato de fazer o Wide Frame, você pode fazer testes AB, como eu falei anteriormente. Então você faz várias variações e garante que o que está implementado de fato é a melhor opção. E a gente tem três tipos principais de Wide Frame. O primeiro é o Wide Frame de baixa fidelidade ou chamado de Rabisco Frame. Ele pode ser feito, geralmente é feito à mão, mas pode ser feito em softwares também de edição. Então olha só, esse aqui é um caderno onde a pessoa anotou, fez ali o Rabisco. Claro, você precisa conhecer o básico de componentes web. E quando a gente entrar na parte de UI, User Interface, a gente vai conhecer todos os componentes web e mobile. E você precisa ter boas referências também para poder saber que isso aqui é um componente de lista, isso aqui é um componente de reader, isso aqui é uma imagem, isso aqui é um texto. Mas com esse conhecimento, você já consegue rabiscar em qualquer lugar ideias e colocar ideias em práticas. Olha só que bonito que fica isso aqui. Então você já não perde a estrutura, consegue alinhar pensamentos, alinhar ideias e tudo mais. Agora outro aqui que foi feito aparentemente a caneta, que é bem interessante de um aplicativo, já mostra o início de algum fluxo, algumas telas, algumas anotações. Então esse é o Rabisco Frame. Agora o Rabisco Frame ou o Wide Frame de baixa fidelidade para a web, aqui de um site, um, dois, três elementos, aqui fotos, fotos em alta, um vídeo, um nome do produto, os produtos mais quentes aqui. Olha só, muito, muito legal essas anotações. Então isso aqui é o Rabisco Frame. E olha só esse aqui, mais interativo. Então a pessoa imprimiu ali, provavelmente vai fazer uma apresentação para a equipe, alguma coisa assim, imprimiu um device, e pegou uma folha aqui e fez a mão mesmo. Olha só, ele só passa aqui para mostrar como ficaria na interface. Ele fez também com o Smartwatch. Provavelmente esse mesmo app tem uma versão de Smartwatch. Então, olha só, você já consegue ter uma visão muito clara de funcionalidade e de produto com pouquíssimo trabalho, com pouquíssimo trabalho e economizando muito, muito dinheiro mesmo. Essa é a mágica do Airframe de baixa fidelidade, ou Rabisco Frame. Depois a gente tem o Airframe anotado. Ele já é uma, digamos assim, média fidelidade. Ele não é tão simples, mas também não é tão complexo. Então aqui a gente já começa a trabalhar com softwares específicos para isso, que já tem os componentes específicos para isso. Você já começa a ter uma visão um pouco mais aproximada do que seria o real produto. As telas, as listas. Olha só, tem uma parte de câmera, QR Code aqui. Então, muito legal. Você já consegue dar uma visão um pouco mais aproximada de como vai ficar. Olha esse aqui. Já é uma visão também um pouquinho mais aproximada de uma rede social. Bem legal mesmo. Aqui só com formas e alguns textos. Esse aqui é bem legal também. Rabisco Frame... O anotado, perdão. Esse aqui foi feito provavelmente com Balsamic. É um software que eu vou mostrar para vocês para fazer wide frames, onde a gente só arrasta e solta os componentes. Já tem os botões, as listas, os inputs, checkbox, alertas. Tudo, tudo, tudo mesmo. Então, olha só. Em pouquíssimos minutos você já consegue ter uma visão de como ficaria o fluxo. Já consegue testar, já consegue fazer pesquisa, ver se está no caminho certo e economizar tempo e dinheiro. E tem um que eu gosto bastante aqui, que é do mockups. Muito legal mesmo. Ele já tem os componentes prontos aqui. A gente só cria os devices e arrasta. Olha só. Fica muito, muito bonito mesmo. Muito bonito mesmo. Dá para fazer o fluxo já também, que é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tem colaboração em equipe também. Bem legal. Mas olha só. Com pouquíssimo trabalho você já consegue montar um fluxo muito legal, fazer testes, coletar feedbacks e trabalhar na melhoria contínua. E a gente tem, por último, o wireframe de alta fidelidade. Ele é o wireframe mais aproximado possível do UI final, tá? Então, olha só. Um exemplo de wireframe de alta fidelidade aqui. Esse aplicativo, tá? Não tem imagens, tem algumas cores, né? Monocromático aqui. Uma, duas, três cores no máximo. Mas ele já dá para ter uma noção bem legal de como está se dando o projeto, né? Então, é uma ótima opção aí para se optar também. Um outro wireframe de alta fidelidade de um site, né? Que ele não tem cores, fontes padrões, né? Não tem imagens, só algumas ilustrações aqui monocromáticas. Aqui, outro exemplo de wireframe de alta fidelidade no Sketch, que é um software para Mac. Usei muito Sketch. Então, olha só. A gente consegue ir não tão rapidamente fazer, mas é bem aproximado da realidade. Já consegue ter uma noção melhor. E, por último, olha um outro exemplo aqui também. Bem interessante mesmo. Já dá para ir validando outros tipos de coisa, cores, etc, etc. Tá? E aí, aqui, diferença, por exemplo, do rabisco frame para o wireframe de alta fidelidade. Aqui, eu considero esse aqui de alta fidelidade, tá? Olha só a diferença. E a diferença de um wireframe de anotado, aqui, anotado para um wireframe de alta fidelidade, né? Olha a diferença aqui. Então, bem, bem legal mesmo. Estudem wireframe. Escolham um tipo de wireframe para trabalhar. Eu, geralmente, escolho aqui o anotado, tá? E depois já passo diretamente para o meu UI, porque isso funciona para mim, tá? Mas você tem que fazer testes e ver o que fica melhor para você. Já fiz wireframe, rabisco frame ou de baixa fidelidade quando eu estava em outro lugar onde eu não estava com o meu equipamento. Aí, eu peguei uma folha ou eu ando com folhas também que eu já vou mostrar para vocês algumas ferramentas para fazer isso para anotar. E também já fiz wireframe de alta fidelidade direto já. Mas aí, depende caso a caso do que for melhor para você, beleza? Beleza?